Extrai e não deu certo, porque é comprar o morteiro na loja, tá ligado? Eu fiz uns dois mapas e tá bugado, tá bugado ainda. Não dá certo. Não, mas você matou um carinha? Ou você só comprou? Só comprei. Ah não, tem que matar oito caras. Usar o morteiro pra matar oito putz. Tem que matar primeiro pra contar então como comprar o morteiro. É, tem que comprar e usar pra poder matar o outro cara.